Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga eletrizante do Cabeça de Teia. Muito obrigado a galera que tá acompanhando. Quem não tá acompanhando, dá uma olhadinha no card que eu tô deixando aqui em cima. Espia, porque tá muito legal. Esse jogo está absurdo. Deixa o seu like pra dar aquela força e bora lá pra mais uma aventura. Esse impulso que ele dá é muito legal. Cara, olha a foto do Abutre. Mas não. Depois eu vou fazer um vídeo só dessas fotos especiais e a recompensa que nós ganhamos ao término. Deixa pra depois. Ah, e achamos o carro preto aí, o sedã preto. Droga, o bafo do diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você tá aprontando, MJ? O que será, né? O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar pro Peter e contar o que eu tô fazendo. Na verdade, é... Ah, esquece. Ele provavelmente ia me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. Passagens podem ser compradas em qualquer quiosque que há um atendimento no terminal. Olha só quanta coisa da Oscorp. Hum... Parece até uma exposição da Oscorp. A série patenteada da Oscorp e de munições inteligentes equipadas com sensores Reduziu em mais de 94% as fatalidades acidentais em batalha. Hum... Parece as bombas, né? Parece não. É as bombas. A série patenteada da Oscorp... Vocês tão ligados, né? Oscorp é do Norman, que vira o Duende Macabro, pá. Criptográficos e os dados com a cifra Cerberos da Oscorp. O único algoritmo de criptografia comprovadamente inviolável. O revolucionário drone médico de evacuação... Mano, olha o drone. Também que será usado pelo Duende Macabro. Meu, é lotado de referência esse jogo, mano. Com certeza nos jogos seguintes, né? Teremos aí o Duende Macabro. Com certeza. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está elaborando uma nova forma radical de bateria que recarrega sozinha a partir de ondas sonoras. Em apenas alguns meses, você poderá ter um telefone que nunca mais precisará carregar. Hum... Legal. O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. Vixe! Senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me obedecer. Caraca! Polícia! Aqui! Maluco! Maluco! Ah, eles vão dispersar, né? O bafo do diabo, cara. Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no terminal Grand Central em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. E aí? MJ, eu tô indo. Você se feriu? Não, eu tô bem. Mas corre. Tô correndo o máximo que posso. O que você tá fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborne chegar. Espera. Esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doente. Tá, cheguei. Vou entrar no terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem. Eu tô no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Gente, fiquem calmos. Canto ao sudoeste. Tô indo. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá. Tô pronta. É agora. Cara, que desespero. Beleza. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Chama tão velho. Espera! É meu. O que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Tento? Por banho é bem. Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Como? Primeiro, solta ele. Eio. 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 Que da hora Que missão legal Ai Como que ele não me viu Impossível Não Drones, se proteja Ainda tá com o tablet? Tô Tem que ser rápido Tá bom Eu consigo Vai Vai Quase lá Consegui Qual o trabalho Agora vamos tirar você daqui E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar Não Somos parceiros Lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar Eles podem morrer Você também Eu não posso deixar Não Eu me meti nisso sozinha E eu me viro pra sair Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso Eles são muitos Então vamos nos livrar deles Em silêncio Aqui, eu acho que dá Ainda tô muito perto Agora sim Pega ele Que legal Que legal Olha lá Olha lá, mano Fica preso Sério Esse jogo É demais, cara Demais Tenta separar aquele grupo Vou tentar separar eles Pega aí MJ, você sabia que o Lee estaria aqui? Não, exatamente Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer Mas não isso Por que não me falou? A gente não é parceiro Parceiros confiam um no outro, Peter Como assim? Eu confio em você É, quando eu tô em casa No meu laptop Olha lá Mano, isso é muito irado Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Agora Olha a galera presa Cara, os detalhes é impressionante Ai, caramba Caramba Mano, esse cara vai me ver Vai Não podemos permitir Inicia a contagem Agora é a sua chance Putz, é eu que vou desarmar? Putz, é eu que vou desarmar? Ok Tirar os fios da bateria Aonde? Desconectar os fios da bateria Ai, que confusão São esses dois primeiros aqui O da bateria Mas aonde desconecta? Não aparece botão nenhum Pra apertar? Opa Ai Caramba Vamos lá de novo Deve ter um código de cor Segundo a função Tá, a origem do fio tá aqui O azul tá ligado a bateria O amarelo Há uma ventoinha O vermelho tem Uma exclamação Beleza, você tem que tirar os fios da bateria primeiro Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali Ok, tirar os fios da bateria Tá Tirei o primeiro fio Beleza Agora o segundo Acho que a gente vai ter que seguir cara o fio Não, outro lado Isso Ali, ó Aí Boa Segue o fio da ventoinha Sobe E Esse aqui Boa, velho Deu certo Você conseguiu É Agora vamos tirar essa gente daqui Seria bom a ajudinha de Spider Tá pronto? Ha, massa Stelf na veia, vamo lá Não Tenho que ter cuidado Os reféns se machucam Tem muitos Por que o leak é tanto aterrorizar Nova York? É o tipo de missão que não é difícil, galera Só não pode fazer no tempo errado, tá ligado? Não pode pegar os caras no tempo errado Não Mais um Que Que Não Eu Que Eu Fiz Que Nunca teria feito reféns assim Ele Tinha Razão Já tô com saudade Qual é a situação do trem de fuga? Não dá pra ver o gordão daqui Cara, arrisquei fazendo isso Não Não dá pra ver Não alcanço Beleza, dá pra pegar o gordão daqui Da hora Já era Ó, tem um ali energizando Ali embaixo com uma arma Vocês viram ali? Aquele maluco ali, ó Falta os caras que estão do outro lado agora Cara, fomos muito bem aqui Eu que sou um colapso no stealth, cara Tem quatro, isso? Três Não, quatro mesmo E vamos lá Ai Ah, é, Peter Quando você acabar, vamos conversar É, vamos sim Mas antes, acha o rei e acaba com ele Coitada da pessoa que tira MJ do sério Será que são os coitados agora? Cara, adora esse tiro Beleza, gente, curiosidade Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior porão de Nova York? Coideira, né? Metade da ponte do Brooklyn caberia lá Ah, eu concordo Não é mais como antigamente A velha guarda de Nova York era empreendedora Enfim Eu podia contar curiosidades do dia todo Mas eu tenho que impedir seu chefe maluco De destruir a cidade Vamos acabar com isso Cara, esses mísseis Ah, é você, mano Não, tem mais Pronto Mano, não tem fim Boa É, finalmente, cara Tem que enfim enfrentar esse cara Ai, caramba Toma Por que está fazendo isso? É uma dívida antiga Ah, agora ferrou Que isso, velho Um Hadouken Ai Ah, beleza Ok Ai, não Ai, caramba Ai Beleza Ok Teto Teto de novo Caraca Caraca Ai Ai Minha vida, velho Caramba Nossa Mano, eu errei todas Teto Lado Isso Teto Ai, caramba Boa Sem freios Sem problemas Sem problemas Ah Da hora Cacetado Cacetado Bom trabalho Bom trabalho Leve a carga Para o laboratório Vamos indo Aqui Aqui é a Mary Jane Watson Deixe uma mensagem Eu ligo de volta Assim que puder Ah, oi Sou eu Avisa se quiser conversar Mensagem Não é conversa Não, 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 não É disso que eu estou falando Não, não, não O que ela tem Para pensar Oh, você acha Maravilha Que beleza Spider Você conseguiu O Lee está indo para a balsa O bafo do diabo está com a Sable Como se sente? Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito O seu heroísmo me rende um monte de papelada Mas só queria dizer Bom trabalho Valeu, Yuri Eu estava precisando Esse tempo todo com o Lee Eu venho ignorando a cidade Está na hora de voltar Seu Spider Amigo da vizinhança Bom pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse eletrizante capítulo velho Olha Me surpreendeu Está ficando muito legal Pessoal Não esqueça de deixar o seu like Para dar aquela força Comentar também se possível E compartilhar com os amigos Logo logo voltamos Com mais um capítulo Valeu? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!